E a Epipop 1 fora Começou com uma pancadaria agora Os ódios de outro Tá ok, tem um dragão atacando, tem um dragão de gelo, então, bom, eu já vou ter que começar já tomando uma poção de contra-gelo, deixa eu tomar mais forte, ó, tem só essa vamos usar essa, eu vou tomar cura grande, ok o pessoal da escola também tá atacando tá ok eu vou tomar cura grande Muito conhecimento está dentro das paredes do colégio Tudo bem O colégio é um mestre escolar, mesmo porque eu conheço o barco E não importa o que, o colégio não... Eu não vejo isso Vou pegar o loot agora É, agora eu estou pesadão, né? Ah, flechas... Até a próxima vez Em todos os meus anos, eu nunca vi uma coisa assim Nós somos o único grupo que resta no Skyrim dedicado ao estudar da Arcane Há outros que estudam, para ser certeza Mas eles fazem isso em prédio e frequentemente inserido Então... Vou dar uma pausa, vou tentar cumprir essa missão e eu já venho Bom, voltei pessoal, peraí É... Eu não consegui entender, basicamente, o que ela queria E se alguma coisa, se você possa... Destruir isso Um... Ah... Eu precisava subir mais níveis para aprender mais destruição, ok né... Há outros que estudam, para ser certeza, mas eles fazem isso em privado, e também, você deseja master as artes arcanas? É, está bem caro, bom, vendeu alguma coisa para ela, né? Ah, vai nisso, vai nisso também, chapéu fino, essa espada aqui é muito foda, não vou vendendo, não vou nem achar. Bom, esses daqui, eu já aprendi, né? Olha, eu estou com isso daqui ainda, que foda, mano, aquele ali é bom pra caramba, eu pensei que eu tinha perdido ele durante a missão, é um dos bagulho de mago mais foda. Então tá, né? Vestuário, eu preciso de uma roupa, vou pegar uma de aprendiz mesmo, porque porra, tá fácil pra ninguém, tá muito caro isso daqui. Depois eu vou ter que farmar dinheiro de novo, por causa que eu estou muito pobre. Tá, né? Tá, não aceita... Não, né? Não, 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 não. Tragil roxuoso. Uhum. Então tá, tá, fecha isso. Ok, vamos ver aqui, eu vou ter que colocar essa roupa aqui, acho que pra prender, então vamos lá, vestuário. Eu sei que isso daqui é importante, mas vou ter que colocar essas roupas de Klebeu aqui, ó. Fica bem feinho, ó. Tá parecendo mais um barco do pobre. Nossa, porque eu tô com esse arco bo... com essas flechas bosta, mano. Por aí, armas. Cadê minhas flechas rodonas? Acabou provavelmente, droga. Winterhold's glory days may lie behind it, but the college lives on. The college is an asset to Skyrim, even if it goes unnoticed or unapreciated. Until next time. No matter what, the college will endure. Tá, ela vai ficar mais ou menos só repetindo isso. Nossa, eu tô lerdo demais. Por causa que eu tô sem meu cavalo e nada, então... Vai ser tenso descarregar tudo isso daqui de mercadoria, assim, que aqui eles não vendem. Não tem nenhum ferreiro nem nada. Vou encontrar um lugar pra vender esses itens. Eu tô com um item aqui que nem era pra mim tá, mas ok, né. Tipo, só o cara aqui com a roupinha de mago. E os braços e pernas com armadura de ossos de dragão. Eu tenho muitas coisas importantes na minha mente. Eu quero aprender que é Harry Potter, porra. Eu quero aprender que é Harry Potter, porra. Parece aquele comprimento de Minecraft. Sabe que você fica apertando o botão direito do mouse. E fica colocando o bagulho na frente. Vou ficar mais certinho aqui. Vai ser o mais certinho possível que eu posso ficar. Eu estou muito carregado pra correr. Tá, meu. Por favor, professor. Venha logo, me dá uma pena. Tá horrível isso daqui. Me olha na minha cara, né, seu puto. Bom, pessoal. Eu vou tentar descarregar essa mercadoria lá na minha casa. E voltar. Então, eu já venho. E aí, pessoal. Voltei. Eu tive que conseguir dinheiro pra comprar essa roupa de mago. Tive que matar uns magos e nada dessa missão começar. Eu tô aqui já no lugar. Essa daqui é minha companion da primeira cidade. Comprei a casa e ela veio. Ela fica me imitando em tudo. Nada da missão começar. Bom. Quem sabe aí como que faz essa missão aqui dos magos. Coloquem aí nos comentários porque eu realmente não sei como... Os fios voltaram aqui nesses caras e da linha. Eu vou fazer outra coisa então nesse vídeo. Porque eu acho que... Não é segredo que o colégio está pronto. Não é certo. Vamos lá. Por favor. Não faça nada para assustar os locais. Eles não precisam de razões adicionais para... Não é o lugar do colégio para se envolver. Não. Alguns riscos devem ser tomados para ser certeza. Eu estou simplesmente tentando... Nós também devemos fazer um esforço para evitar piorar o que o Skyrim pensa de nós. Agora nós nos sentimos. Desculpe. Ok. Bom pessoal. Eu vou estar deixando na descrição também o link do... Do mod que eu usei para traduzir para português. E também o site né. Onde vocês podem encontrar vários outros mods de Skyrim que não aparecem na Steam. Só que na Steam tem pouco de mod. Bom. Voltei pessoal. Eu estava falando que eu vou deixar na descrição o link onde vocês podem encontrar os mods de Skyrim que não tem normalmente na Steam. Que alguns criadores de mods não disponibilizaram na Steam. Como eles... Esse mod que traduz para o português. Eu estou querendo saber como que faz para aparecer a legenda. Porque... Ele traduz tudo. Até as DLCs. Há livros. Encantamentos. Tudo. A legenda também. Só que... Eu não estou conseguindo fazer a legenda aparecer. Não souber aí como que faz para a legenda aparecer. Coloquem aí nos comentários. O urso. 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 Cuidado! Isso! Como a minha espada sou trouxa E matamos dois ursos E alguém já tinha disparado flechas nesse cara aqui Vou começar a mirajar Posar esse urs polar aqui Nossa, dois urs polar no mesmo lugar Que hostil Ah, ia ser legal se me acompanho Andasse de cavalo também, né? Tô correndo, tenho uma pena dela ali Andando a pé enquanto tô andando Mal veloz de cavalo Ela tá perdendo caloria pra caralho Ainda mais nesse frio Beleza Bom, pra quem não sabe aí como que eu já tô de armadura de dragão Eu tive que evoluir pra caramba Nível de forja O que é isso? Fazer um monte de De adagas de ferro Até evoluir nível de forja O suficiente pra mim Craftar as armaduras de dragão Eu tive que matar um monte de dragão também Basicamente Um dragão e meio pra cada peça de armadura Foi por causa que eu tive que finar Caralho Tipo, eu de cavalo Não alcançou, né? Ela usou o braço Ai Olha o lobo voador É muito lobo também Deixa eu pegar um aqui Lobo gigante Ah Faz uso o nome Aqui é um lobo normal Olha o tamanho desse lobo gigante É lobo do gelo Caraca, ele faz o tamanho do meu cavalo Deixa eu pegar um rascimento Deixando um rascimento Deixando um rascimento Com a mão no chinelo Bom, eu vou lá pra montanha Mas o vídeo de hoje vai ser um pouco curto Então eu não vou mostrar tanta coisa O vídeo de hoje vai É aqui? Esse buraco? O que está dentro? Interessante o convidador Ossos humanos Legal Então, vamos entrar Bom, estou no level 27 Eu até agora não peguei nenhuma build Se tiver que eu ir arco de gelo aqui Está na merda Não, é só uma aranha gigante É uma aranha gigante Muito boa Tá A gente tem aracnofobia Não Toma seus casamentos gratuitos Aqui Que esse Que é isso? Que que é isso? A gente tem aracnofobia um baú de longe, não tem nada aqui, era só essa aranha gigante mesmo, bom aproveitando aqui né, restauração, proteção dela, mão curativa, proteção inferior, expulsão morto-vivo, que da hora, é, bom né, deixa eu também restaurar aqui, a vida do meu companho né, é, vamos já pegar minha espada né, espada ebano legendário, eu fiz uma vida nova nessa espada aqui, porque a brisinha, nossa que bom, um tosco, isso também é um vigoroso, é, minha mulher tá brincando aqui com a criança, ela tá dando barulho pra casa, nossa, que satanice é você cara, sai, nossa, eu dei um pariu, que não vem, fica em hoje, away from memories, eu acho que ele não resume dele, agulha, de rodo, e eu tô mano, eu jalinho, quatro casas moradas, velha.. vêm menos tá mal, O que é bom para vender? Palme? Nossa, está tudo feio na moral. O que tem aqui dentro? Nossos humanos, Nime. Vamos ver o que tem. Ah, cura, finalmente. Eu estou gastando poção de cura feito louco aqui. Nossa, que da hora. Esses bichos são feios, mas eles tem cada armadilha louca. Você tem para mim uma orelhinha, duas orelhinhas. Mano, só te digo uma coisa, isso é doentio. Os armadilha, esses caras são um cara da aberração. Nossa, um cara foi esmagado aqui. Que louco. Deve ter sido terrível, né? Agora eu tenho que voltar aqui dentro. É claro, né? Agora eu tenho que voltar aqui dentro. A água entra aqui dentro. Vamos lá. Agora eu tenho que voltar aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. ... Poção, poção, poção Não tem muita coisa aqui, o que compensaria aqueles bichinhos aqui? Mas, no momento, eles estão um pouquinho mais fortes do que eu esperava, e tem pouca poção, ou seja, voltar quando eu tiver mais poção. Uma torre, vamos pra frente. E a Companions em Bolt, pra onde? Vamos esperar um pouco, então ela nos alcança. Esse negócio se desse pra dar um cavalo pro Companion. Mas é isso, pessoal. Quem quiser... Eu tenho mais vídeos de Skyrim. Espera aí, o que eu tenho? Deixa eu ver aqui... Ela vai ser pura mesmo. Vou colocar na outra mão. Eu vou usar... Uma espada bem especial aqui. Que é... Essa daqui. Nossa, velho! Tô com azar, hein? Na moral, segunda vez que eu morro. Tô parecendo que tô jogando Dark Soul aqui. Vixe, velho. Vamos ver, né? Bom, vamos tentar matar aqueles caras, pelo menos, pra não ter só a ação do começo, que eu matei um dragão junto com o pessoal Harry Potter e o pessoal da escolinha de bruxos ali. Mas que o dragão tem quem invadir realmente a escola de bruxos. Que foi uma coisa estranha. Até pra dragões isso é um pouco estranho. Então, deixa eu ver aqui... Essa daqui é uma espada mágica que eu consegui... Uma espécie de... De bola de luz. Em uma das missões. Foi difícil pra caramba fazer essa missão. Tinha bicho pra caramba. Tinha um dos bichos parecendo a Voldemort da vida. E essa daqui é uma espada própria pra matar morto-vido. Ou seja... Caraca. E o deus é o ca673 aqui. Ai um dous. Falei assim... E a maga ali se achando pela casa. Esse aqui é uma pessoa piorou. Falei assim... Falei assim... Falei assim... Falei assim... E ela não vai dar o que eu ator. Falei assim... A pessoa que me ajuda a fazer. A pessoa que eu atores para a vida é um cara. Pois é... Não vou ter. A versão a mágica, eu vou usar isso, e eu preciso também... Uma proporção de cor, é claro, né? A versão gel. A versão eletricidade. Ok. Não dá não. É, morri três vezes já nesse vídeo, já deu a cota de morte, né galerinha? Então, é isso pessoal, vou procurar um lugar pra me treinar e ficar mais forte, porque não tem jeito não. Mas é isso, quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Eu vou colocar o link do mod que deixa o Skyrim em português e também no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou ensinar onde pegar alguns baús secretos e também como conseguir a primeira casa do jogo, que é o que eu consegui fazer até agora. Quem sabe até como que upar rápido as skills pra você poder fazer todas as armaduras logo no começo. Então, é isso. Olha o que falou, olha quem vazou e fui! E aí